E você, canceriana ou canceriano, neste período maravilhoso, como é que vai estar a tua vida na parte amorosa? E como é que é o canceriano no amor? Para de maternar as pessoas. Você acha que seu namorado é seu filho, ele vai te enjoar de você. A mesma coisa, você, o homem de câncer, ele acha que a esposa dele é mãe dele. Não dá, que a namorada é mãe. A gente não gosta de namorar com a mãe e nem com o pai. Então, a coisa do canceriano de maternar os relacionamentos é péssimo, tá? Por conta disso que vai ficando, assim, xoxo-moxo. Mas, para você, canceriano, garanto a você que vai ter esse período, esse período que a gente estava conversando, você vai ter, sim, mil por cento, vamos pôr 999 por cento de chance de ter um amor. Olha que espetáculo. Está chegando a hora, é a tua hora. Então, o que a gente vai fazer? Quarta-feira, velhinha amarela. Quarta-feira, banho de pétalas de rosa amarela, uma colherzinha, um bocadinho de mel. Sempre do pescoço para baixo os banhos. Salmo 111. Sabe? A gente vai deixar você brilhando, a tua aura brilhando para o amor. Para todo mundo te ver, para todo mundo querer sair com você, namorar com você. Não esqueça do que eu falei. Pare de maternar amor. Sabe o que acontece com o canceriano? Começa bem o namoro, daí três meses ele acha, ela vai, vou falar da gente, tá meninas, mulheres. Nós achamos que o rapaz é nosso filho, a gente compra roupa, sapato, meia, comida, blá, blá, blá. E a coisinha de mamãe, o homem vai embora. Péssimo! Então, é homem, não é, sabe? Não é teu filho, caramba. De novo, eu repito. E o canceriano deve usar e abusar da cor amarela e vermelha, este período, para amor. Um conselho também para este período. Bom, com excelência, se você estiver só no amor, certeza que ele aparecerá. Se você estiver bem, vai estar com o romance em alta. Legal, né? Bacana? Beijinho! Tchau! 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 Tchau!